Abertura 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 A questão da vestia, vou falar pra lá Cultura, filha de geração É cada um do meu lado, na forma de esprevo Cantador, bandeira, viola De vencer, bato, rito, do ar Cada fogueto, deixa a festa em sua tia Os pés errou, moria, torcida pra galar E o eco-menino, a gente vai, eu quero ver Estou com uma imposição, deixa aparecer Eu, minha turma, os iluminais, nós queremos Alegria, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei Olhar em tudo, nós, o negro e o eterno